Oi, gente! Eu sou a Zaira, faço parte do time de pesquisa aqui da Cidadania For You e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre árvores genealógicas. Para saber se você tem direito ao reconhecimento da cidadania, é importante saber se tem um imigrante na sua família. Para isso, é necessário montar a sua árvore genealógica. Para montar a sua árvore genealógica, é necessário coletar alguns dados. São eles, data de nascimento, data de casamento ou casamentos, caso existam, e data de óbito, caso exista também. Um ponto de atenção importante é que é necessário conseguir se todas as grafias estão corretas. Caso elas estejam diferentes de alguma forma, é importante anotar, pois elas talvez precisarão de retificação para o processo. E a pergunta que fica é, onde eu consigo essas informações? Bem, para conseguir essas informações, existem alguns sites onde você pode conseguir esses dados. São eles o FamilySearch e o MyHeritage. Eles estão disponíveis online em qualquer dispositivo móvel ou também no seu navegador e possuem planos gratuitos e pagos. Os planos pagos são caso você tenha necessidade de mais informações na sua busca. Mas esses sites são os únicos que possuem esse tipo de serviço? Não, existem outros sites. E só no nosso blog a gente tem um post com cerca de 10 deles mapeados. Mas esses dois são, de fato, os principais. E fora fazer sozinho, existe outra possibilidade? Com certeza, você pode contratar especialistas como genealogistas e historiadores para fazer esse serviço para você. Inclusive, essa é uma especialidade de um dos nossos times aqui, da Cidadania For You. Você contratando a gente, a gente vai ficar responsável por toda a parte da pesquisa, desde a busca efetiva dessa documentação até a emissão. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder você. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais e curtir esse vídeo. Cidadania For You. A burocracia é nossa e a cidadania é sua.